Olá, amigos do Apito Esportivo. Hoje estamos aqui no Centro de Excelência com a secretária Raquel Leixeira. Secretária, o que traz a secretaria hoje para o estudante, para o esportista? Sabemos que aliar o esporte à educação é o caminho, é a via para o Brasil. Como que a secretaria e a secretária chegam aqui e vê essa coisa linda que aconteceu aqui hoje, colocar esses alunos, esses estudantes, esses esportistas dentro de um contexto nacional? A secretaria, a secretária particularmente, o governo em geral, vê com muita alegria. Nós temos aqui um processo de estudantes que foram selecionados, estudantes atletas, 80% de escolas públicas que vão a São Paulo agora em março para a seletiva do evento internacional em maio em Marrocos, em Marrakech, que é a Gimnasied, o maior evento de ginástica, de esporte do nível escolar, de educação básica, fundamental e médio. Como tem a Universiade do Ensino Superior, tem a Gimnasied da Educação Básica, que são os Jogos Olímpicos dessa faixa etária. Nós temos todas as modalidades. Goiás, pela primeira vez, com apoio do Estado, vai participar com 88 atletas. Nunca tinha conseguido passar de 20. Então, nós estamos batendo todos os recordes, o número de atletas, de técnicos, de equipe técnica que acompanha. E estamos aqui na torcida. Como você disse, André, o esporte é o caminho para a juventude. Muitos jovens, nós tivemos hoje um depoimento maravilhoso do Leonardo, um atleta campeão mundial e internacional, que falou que eu podia ter escolhido o caminho da criminalidade ou o caminho da saúde. O esporte me levou para o pódio. O pódio do bem, do equilíbrio, do foco, do sucesso no mundo. O que nós queremos é criar oportunidades para todos os jovens de Goiás, que têm talento para o esporte, que têm disposição e força de vontade para a disciplina necessária. Queremos criar condições para que eles desmanchem os seus talentos. Ok, muito obrigado, secretária Raquel Teixeira, por ter recebido também o apito esportivo. E parabéns pelo apito esportivo. Continuem, sentem muito o esporte, porque é um caminho importante.